Foi um ano que começou de uma forma um bocadinho atípica E vocês jogadores também sentiram um bocadinho isso Perder um símbolo como o Eusébio Afetou-vos a todos vocês Como é que receberam essa notícia tão trágica? Tem a recordação desse momento também? Sem dúvida, foi um momento muito complicado Eu acho que tinha muitas pessoas dentro desse balneário Principalmente Luizão Pessoas que já tinham mais tempo no clube Que tinham uma relação mais pessoal com o próprio Eusébio Nós mesmos coincidíamos com ele em alguns atos institucionais do clube Então, queira ou não, era uma pessoa Fora o personagem, o mito, a lenda Como ser humano era conhecido ali por todos E sem dúvida foi uma notícia, como você disse, trágica Complicada Enfim, uma semana também especial Pelo fato de ser a preparação para o clássico Realmente foi bem complicado Eu lembro da gente participar no próprio funeral De levar o féretro dele até a zona onde ele foi enterrado Eu lembro que foi um dia de muita, muita chuva Enfim, estava realmente todo mundo muito triste O sentimento das pessoas na rua também Você via que era sincero, que era muito grande Essa perda Eu acho que para o Benfica especialmente Mas também acho que para todas as pessoas que gostam de futebol E principalmente para o futebol português Acho que é o principal símbolo da história de Portugal no futebol Foi um momento marcante para qualquer jogador, Rodrigo? Com certeza, com certeza Eu acho que nós ali, aquele grupo que infelizmente viveu aquele momento Sem dúvida foi um momento marcante Eu acho que todos nós recordamos claramente a situação Do dia como eu te comentei que a gente foi no enterro O decorrer de toda semana, realmente porque todas as notícias eram relacionadas com isso Como eu te disse, ele era um símbolo nacional Não só um símbolo para o Benfica Então realmente acho que isso mexeu com todo mundo E depois, para além de tudo isso e desse peso simbólico Era a semana de clássico E não era um clássico qualquer Era um clássico que quem ganhasse saltava para a liderança do campeonato Exatamente Bom, como eu disse, foi uma semana que se juntaram muitas coisas Primeiramente o falecimento do Zeb Logicamente era a semana de clássico Um ano que nós esportivamente não tínhamos começado bem Porque na temporada anterior, infelizmente, a gente tinha tido aquelas três derrotas Em praticamente 15 dias Onde perdemos três títulos importantíssimos na temporada E a temporada começou um pouco complicada Mas acho que pouco a pouco o grupo foi crescendo e foi melhorando E era uma semana decisiva, um jogo decisivo Não ia decidir, obviamente, o campeão do campeonato Mas sim, quem ganhasse aquele jogo Daria um passo importantíssimo Para poder assumir a liderança E depender de si mesmo Para poder ser esse consagrar campeão Enquanto vocês chegam ao momento do jogo Chegam à hora do clássico Era um domingo à tarde Um clássico, o primeiro clássico transmitido pela Benfica TV Também era um marco histórico E aquelas imagens que nos chegam De vocês ainda ali à saída do balneário Na entrada do túnel Havia ali um sentimento de vontade de vencer Para conseguir homenagear aquele que era um símbolo do Benfica E houve ali um momento muito especial antes da bola pular O minuto de silêncio no centro do relevado Foi um momento muito forte também Não, com certeza Eu acho que, como eu te disse, durante toda a semana Os adeptos na rua No próprio dia do próprio enterro Todas as pessoas pedindo para nós essa vitória Porque não ia significar simplesmente uma vitória Uma vitória sobre o principal rival do Benfica Uma vitória que nos daria um impulso importante Para a conquista do campeonato Mas especialmente para, como você disse E se homenagear a figura do Eusébio Como o maior símbolo da história do Benfica Como um símbolo nacional para muitas pessoas E realmente foi um sentimento muito especial Nós também, nesse dia do jogo A liga permitiu que todos os jogadores Usassem o nome Eusébio na camisola Cada um com o seu número Mas com o nome Eusébio para homenagear Para homenagear ele E eu acho que isso também Impulsou a gente, sem dúvida Para sair com mais vontade ainda Para conseguir essa vitória Não faltava vontade Ali nos primeiros minutos do jogo Valiu uma série de oportunidades Há um momento em que Em que o Gaitan Tenta passar a bola para o Rodrigo Não o encontra ali a meio caminho Mas depois Há um momento alto deste jogo Que envolve o Rodrigo Lembra-se desses minutos Desses sentimentos do minuto 13 Daquele clássico, Rodrigo? Sim, sim Foi um momento muito especial Um dos grandes momentos Com o qual pude viver Com a camisola do Benfica Lembro que foi uma grande jogada Do Markovic Ele veio na condução E eu fui abrindo um pouco Para abrir espaço Para ele poder botar a bola para mim E realmente quando ela veio Eu chutei com toda a força possível E realmente o gol A comemoração Acho que de todo o estádio E de todos os companheiros ali Realmente foi muito emocionante E essa de alguma maneira Um pequeno homenagem Que nós podemos Ou fizemos a ele Nesse jogo Quase que se consegue voltar A colocar no relevado Do Estádio da Luz E ver a bola chegar Do Markovic Sim, sim, sim Realmente foi um momento especial Bom, eu por acaso Tenho guardado a camisola Desse dia Pelo fato de ter o nome dele O fato de também ter sido Um jogo importante No qual eu fiz o gol E enfim Tenho assinado a camisola Por todos os companheiros Realmente foi um Enfim, como você diz aí Eu já voltei a dizer várias vezes Que um dia importantíssimo Que marcou muito E que foi também De alguma maneira O começo Daquela grande época O momento que acho que Fez um pouco o start O clique em todos nós E conseguimos Fazer aquele triplete histórico Naquela temporada Realmente foi Foi um momento importantíssimo Para todos Lembra-se de alguma conversa Ao Balneário O Benfica acaba por sair a vencer Com o seu golo O golo ao minuto 13 Foi um 13 que deu sorte Nesse dia E saem para o intervalo Com esse sentimento De começar a construir Ali uma vitória Houve alguma conversa Ao intervalo, Rodrigo? Não, acho que Nada fora do normal Realmente A gente estava ali Bem concentrado também No que a gente tinha que fazer Eu acho que O grupo Como eu te disse Foi um ano Foi um ano bem especial Porque Pelo que tinha acontecido Na época anterior também Foi um momento que marcou De maneira negativa E foi um momento muito triste Para todos nós Que vivemos Aquela época anterior Que parecia ser Incrível e maravilhosa Infelizmente terminou Daquela maneira Tanto no campeonato Como na Taça de Portugal Como na Europa League Mas lembro claramente As palavras do presidente No final daquela época A gente saiu Do estado de Jamor E ele disse Que passou Palavras de tranquilidade De ânimo De apoio Para todos nós E que ele tinha certeza Que na temporada seguinte A gente ia conseguir Dar a volta por cima E eu acho que Enfim Eu acho que Essa partida especial Foi Como eu te disse Foi o ponto de partida Digamos Dessa nossa caminhada Para um ano histórico Esse jogo Acaba por terminar Com uma vitória Por 2-0 O lugar ainda marca Ao 1-53 Foi A que momento É que sentiram Que o jogo Estava ganho? Ah É complicado A gente sabe que Nos jogos De alto nível Tudo pode acontecer A qualquer momento Mas eu acho Que sem dúvida Esse gol do Garay Deu muita tranquilidade A gente ainda teve Algumas chances Depois Depois desse gol do Garay Para poder Inclusive ampliar A vantagem Mas acho que Em nenhum momento Acho que ali Até o final Até o árbitro No orbital final A gente sempre Tenta manter a concentração A gente já tinha Tido experiência também Como eu te disse Na época anterior Em derrotas Nos últimos minutos Que nos penalizou muito Então acho que Serviu de aprendizado E a concentração Foi até o final Rodrigo Por que vale a pena Rever esse jogo? Ah Eu acho que foi Foi O que a gente Vem comentando Aqui na entrevista Foi um jogo Que Que marcou muito Que tem Um significado Um simbolismo Muito grande Pelo fato De ter sido Na semana Do falecimento Do maior Ídolo Da história Do clube O fato De tudo Que envolveu Aquela semana Dos próprios jogadores Terem participado No enterro Dele Eu acho que Isso também Marcou muito A todos nós Todas as pessoas Que foram Para as ruas Também Para poder acompanhar Esse momento final Essa despedida Digamos Dele Foi o pontapé Inicial Daquela reta final De uma temporada Que para nós Foi memorável Foi histórica Mas que tenho certeza Que é uma temporada Uma época Que ficou marcada Para todos nós Jogadores E para as pessoas Também Ganhar os três Títulos nacionais Não sei se alguém Conseguiu fazer isso Novamente Mas foi Algo histórico Naquele momento E para as pessoas